Lei de Incentivo à Cultura Ministério da Cidadania apresenta 20º Prêmio Arte na Escola Cidadã Giza Piscoschi, gestora de projetos em Arte e Cultura 20 anos, 20 anos de prêmio, 30 anos de Instituto Arte na Escola e Fundação IOSP. É um ato de resistência. E quando pensa em ensino de arte, então? Resistência dobrada, triplicada. Um parquinho de escola infantil, uma quadra com crianças, jovens pintam em ateliê, adultos e jovens caminham nas ruas. Quando a gente vê os projetos premiados, você vê Brasil e uma diversidade rica. Rica no sentido das ideias, ela é rica no sentido dos materiais, ela é rica no sentido das pessoas. Alunos e professores nas aulas de arte e nas escolas premiadas pelo projeto. O que está ficando cada vez mais claro para o professor é esse protagonismo, né? Esse protagonismo das crianças, o protagonismo dos jovens, o protagonismo dos adultos. Esse professor sair de cena e acreditar mais nessa criança, nesse jovem, nesse adulto. Muito diferente de uns anos passados, onde a gente falava só de fazer artístico. A gente já está começando a falar de processo de criação, porque a arte é isso. Ela vive de processos de criação, ela vive de invenção, ela vive de problematização da sociedade. Trabalhos em arte. Cópias de cédulas de real com intervenções artísticas. Esses processos de criação que aparecem nos projetos premiados, tem algo também que é muito interessante. A busca por materialidades que não sejam de meios tradicionais. Qualquer material serve para essa linguagem. Qualquer material serve para eu colocar minha fala em termos visuais. Crianças tiram fotos usando o smartphone. Eufóricos veem suas fotos projetadas na parede. Vai para a rua ou vai para o espaço da escola. Não fico dentro da sala de aula, contendo e controlando crianças, jovens e adultos. Mas indo para fora significa abrir o muro, abrir a imaginação, poder ver outras paisagens, poder encontrar pessoas, poder transitar onde tenha movimento. As diversas atividades e trabalhos artísticos saindo às ruas da cidade. O Instituto faz um trabalho extremamente singular. quando ele cria esses prêmios. É necessário valorizar sim professores, não só de arte, mas valorizar todos os professores. E acho também que ao fazer isso, a gente aprende vendo os projetos. A gente também consegue criar uma formação continuada. Que esse é o grande ponto do Instituto Arte na Escola. Formar professores. Os trabalhos de seus autores. Retratos em grande formato. Pinturas em cavaletes, estandartes. Os alunos de mãos dadas em uma grande roda. As crianças do ensino infantil brincam em um parquinho. Os alunos de todas as idades, atingidos pelo projeto, nos fitam. A vigésima edição do Prêmio Arte na Escola é uma realização do Instituto Arte na Escola. Fundação IOCPE. Realização Arte na Escola. Lei de Incentivo à Cultura. Acessibilidade BRDN. 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 A CIDADE NO BRASIL